O município de Queimados amanheceu em festa para celebrar os professores da rede pública. O técnico de vôlei do SESC foi convocado para homenagear os mestres. Educar é uma forma de transmitir valores para as pessoas. Não é um problema deixar de transmitir nossos valores e nossos nós. Como é que foi falar para uma plateia de professor para professores? Na realidade, os professores são eles. Eu sou um treinador, ou seja, eu tento passar os valores para as pessoas. Eu disse a eles que eu acho que educar é transmitir valores. Você poder não apenas passar um conteúdo, mas passar a questão da integridade, saber trabalhar em equipe. Coisa que o esporte faz muito bem, mas certamente eles na sala de aula fazem maravilhosamente bem. O evento foi uma parceria entre a Secretaria de Educação de Queimados e o SESC-RJ. O SESC tem um programa, além dos seus cinco programas, a gente tem saúde, cultura, lazer, educação e assistência. Nós também temos o programa Educação, que contempla esse atendimento de acompanhamento do professor, educação continuada. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa função hoje aqui no município de Queimados, trazer as ações do programa Mesa Brasil e também das ações da Fé Comércio SESC-SENAC, que estão aqui representadas através desses programas. Legenda Adriana Zanotto